Paulo, Cazuna, gênese com a leite Ele se é uma palma ao estalinho Me diz o que faz eu crescer rebolado Ai ai, me diz o que faz eu crescer rebolado Ai ai, eu não vou com essa tua saia Gira o nome inteiro, para pra te ver menina Me diz o que faz eu crescer rebolado Ai ai, me diz o que faz eu crescer rebolado Ai ai, eu não vou com essa tua saia Gira o que faz eu crescer rebolado Ai menina, vem, pra roda vem Ai menina, vem Aqui tem carimbom, todo mundo balança Do teu bailado, porque possa que a zinga do teu rodar Ai menina, vem, pra roda vem Ai menina, vem Aqui tem carimbom, todo mundo balança Do teu bailado, porque possa que a zinga do teu rodar Ai menina, vem Ai menina, vem Aqui tem carimbom, todo mundo balança Ai ai, eu não vou com essa tua saia Gira o nome inteiro, para te ver menina Eu não vou com essa tua saia Gira o nome inteiro, para te ver menina Eu não vou com esse bem Eu não vou com esse rebolado Eu não vou com esse cara Segunda gesta!